Olá meus amigos Leonardo Avila mais uma vez vamos ao vídeo agora mostrando propriamente dito como que você vai fazer operação de arbitragem utilizando o seu empréstimo flash low então já existe vídeos anteriores mostrando como você se cadastra como você compra moeda como você adquire a licença e após isso aí nós vamos clicar em empréstimo flash low e aqui vai aparecer essa essa licença aqui é de 100 dólares um empréstimo de 200 que que eu vou ter que fazer se você não conectou aqui deixa eu desconectar se você não está conectado com a sua metamask tá você deve conectar então clique em conectar rede Polygon metamask tá e aí conectou de antemão já digo para você você deve ter aqui uma fração em matic porque as taxas da metamask apesar da taxa que ser aqui bem baixinha tem aqui tem uma taxinha em matic pode ver que o sdt eu tenho zero aqui né então eu só tenho esses dois toques aqui dentro matic que é para as taxas e o sdt aqui o contratinho tá então que que eu vou fazer primeiro eu vou ter que fazer o que enviar para metamask clicar aqui tá e aí ele vai pedir para mim colocar aqui ó cole o endereço da carteira metamask ou web3 então lá dentro da minha metamask eu já vou lá na minha carteira tá e já vou pegar aqui o endereço então eu vim aqui ó aqui ó peguei o enderecinho tá peguei o endereço tá veio aqui enviar colo aqui tá e dou enviar carteira externa e vou lá na minha no meu e-mail pegar mais uma vez o código de validação 2 fa colocado o código eu vou dar um confirmar tá e vou dar um ok que que isso aí vai fazer ó ele vai habilitar a transação é de flash loa né de arbitragem manual ou automático se for no automático não é uma transação propriamente de flash loa que ele vai executar então os valores aí vai pegar todos os valores de um pulo tá e vai fazer com que as taxas gerem para você um valor médio que já é passado entre meio por cento e um por cento se você optar pela opção manual aí você vai fazer a transação propriamente imedita de arbitragem com flash loa tá ok então só vou aguardar aqui essa pendência e já já retornamos aí para fazer o nosso ok pessoal então o que que eu fiz aqui tava aguardando guardei por quase um minuto dei um atualizar aqui quando eu voltei já estava tá ok então vou executar aqui de forma rápida tá porque eu digo de forma rápida a gente tem em torno de 10 segundos para clicar e executar aguardar a própria plataforma né inteligência artificial procurar a moeda para compra e venda né ou ou seja para você comprar tirar de uma dex ou de uma exchange colocar noutra e fazer a venda e eu receber o lucro é tudo dentro do mesmo bloco de transação lá na blockchain então vamos lá executar empréstimo flash loa tá escolhendo aqui os pares de moeda qual par que vai dar para comprar mais barato e vender mais caro tá dou aqui um executar empréstimo porque aqui ele já achou daí o sdt tá vou fazer ou vai abrir minha meta mesc para confirmar aqui para pegar a taxa tá vou aguardar carregar e vou dar um confirmar dom confirmar ele vai fazer a transação aí propriamente dita dentro lá do da blockchain então aí tá gerando as linhas dentro da blockchain tá bom e pronto pessoal ele já executou aqui ó flash loa empréstimo concluído eu posso clicar aqui na rest e automaticamente ele me direciona aqui para a a poligon né que a blockchain aqui da rede poligo e tá aqui ó a transação tá tá aqui toda a transação executada desde o momento que ele pegou empréstimo de 200 dólares até o momento que ele pagou aqui o meu lucro aí nós vamos aqui na meta mesc para conferir tá vamos abrir aqui a meta mesc vocês viram que eu tinha um valor ali de meta de de matique mas não tinha nada de usdt e agora aqui já tive um recebimento em usdt então aqui desta forma mostra que realmente ocorre empréstimo ocorre uma transação de compra e venda de moeda tá aí a partir daí a gente devolve dentro do mesmo bloco aqui da blockchain a gente devolve o empréstimo tá com já o lucro da da de quem tá emprestando tá do flash loa da ave no caso aqui e depois a gente por último depois é toda a operação da certa a gente recebe nosso lucro Leonardo pode dar um falhar pode pode falhar se você demorar muito tá internet tivialenta falhou você faz novamente a operação que automaticamente é vai cair aqui para você a sua operação é no momento que você executou tá bom então era isso o vídeo de hoje tá então vocês viram que é bem simples de fazer e se você quiser deixar no automático deixa no automático também que poderá ser feito tá bem um grande abraço fique com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau